Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Bitdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, falaremos sobre coisas que vocês não sabem, sobre o novo mapa do pub e os novos mapas aí que sairão do pub, tudo sobre mapa de pub aí. Então, vamos para o vídeo! Então, galera, sem mais delongas aí, eu só queria avisar pra vocês que eu ainda tô meio resfriado e a minha voz pode ficar um pouco fraca, um pouco ruim assim. Mas, começando então, primeira coisa sobre o novo mapa, é que o seu nome é Miramar. Muita gente não sabe, mas os mapas do pub tem nome, né? E o nome do mapa novo é Miramar. Pra quem não sabe, o nome do mapa antigo é Erangel. Segunda informação que a gente tem sobre o novo mapa Miramar, é que o novo mapa também é 8x8km. Ele tem 8km na vertical e 8km na horizontal, totalizando um total de 64km². Assim como o mapa antigo, Erangel também tinha 64km² de área. Muita área aí pra gente jogar, hein? Eles queriam fazer primeiramente o mapa 4x4, né? 4x4, fazendo só 16km². Mas aí eles viram que pra 100 players é muito pouco espaço. E aí eles decidiram continuar com o mapa 8x8. Muita gente não sabe, mas o novo mapa Miramar foi baseado na América Central, mas resumidamente na cidade do México. Você pode encontrar muitas áreas urbanas e densas, favelas e também um cânion com um rio, atravessando ele na extremidade sul do mapa. Naquela partezinha que tem as duas pontes, sabe? Se não me engano é naquela parte lá. Vai estar aparecendo aí na tela também. Os desenvolvedores disseram que muitas das táticas que você usava no mapa Erangel pode não funcionar e novas táticas e estratégias serão necessárias para jogar nesse mapa. Pois tudo é aberto, o contraste dele tá muito melhor do que no outro mapa, tá muito mais fácil de você ver os inimigos, porque é tipo duas cores. O inimigo vai ser provavelmente com roupa preta, ou branca, ou cinza, e o mapa é totalmente amarelo. Então tá muito mais fácil de você conseguir identificar inimigos do mapa, e por isso será necessário outras táticas. Muita gente também não sabe disso, mas a nova escola desse mapa é pecado, exatamente. A menor cidade do novo mapa é pecado, que é o lugar onde todo mundo está caindo, parecendo a nova escola do mapa Miramar. Exatamente, galera. As cidades que a gente tem nesse mapa são as maiores, né? São Los Leones, El Pozo, Monte Nuevo, Vale del Mar, La Cobreira, San Martín e Chumaceira. A cidade menor que a gente tem é pecado, e é ali que a galera toda tá caindo sempre. Por quê? Simplesmente porque tá no meio do mapa, tem aquele cassino cheio de loot, tem dois prédiosão cheio de loot, um monte de casa que tá cheio de loot, ou seja, todo mundo cai lá e sai metendo tiro dentro do cassino, e é a nova escola, provavelmente, aí desse nosso mapa novo. Você acha que o pub não lançará mais mapas? Você está errado! Sim, eles têm o objetivo ainda de lançar um outro mapa, tendo assim três mapas, né? Um na Rússia, que é o primeiro mapa, o Erangel, um da América Central, que é a do México, que é o mapa Miramar, o qual abordamos no vídeo de hoje, e o terceiro mapa será localizado na Europa, regiões da Europa, que em breve eles querem fazer o lançamento deste novo mapa também. E você acha que parou por aí? Não, meu amigo! Eles também querem lançar um mapa de treinamento, que será usado pra você testar todas as armas e veículos do jogo, tá? E, obviamente, correr, fazer o que você quiser nesse mapa. Ainda não temos informações específicas de quando serão lançados esses dois novos mapas aí, o de treino e o da Europa, mas eu acredito que o mapa da Europa vai ser muito show de bola, hein, mano? Porque esse mapa novo, eles inovaram com bastante construções, bastante indústrias e com um temperamento de cor diferente do mapa antigo. Agora, o que esperar do mapa da Europa, hein, galera? Deixa aí nos comentários o que você acha que vai ser esse novo mapa europeu que eles têm pra lançar aí em breve, né? E também comente o que você achou, o que você acha que vai ser o mapa de treinamento. Então, pessoal, o vídeo foi esse, se você gostou, já vai deixando o seu gostei, se inscreve no canal e ative o sininho, pelo amor de Deus, e manda pra todos os seus amigos aí esse vídeo que não sabe o nome do mapa, que não conhece muito essas coisas que eu falei, que são coisas bem interessantes, que eles vão lançar novos mapas aí de treino tal na Europa, pá, 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 manda pros seus amigos aí, mostra pra todo mundo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, como já falei, ativa o sininho. Um grande abraço a todos, eu já vou indo, não se esquece de ver meus outros vídeos. Valeu, fui! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho